Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a primeira árvore de Natal das princesas Isabel e Leopoldina. Solta a vinheta. Então pessoal, a pesquisadora Ana Cristina Francisco contou aqui pra gente no vídeo onde eu fiz a entrevista com ela sobre a primeira árvore de Natal das princesas Isabel e Leopoldina montada pela Condessa de Barral, Luísa Margarida Portugal de Barros que foi preceptora das princesas, que foi professora das princesas. A árvore do Noel, como elas chamavam, era uma árvore que foi colocada no Palácio de Petrópolis no Palácio de Verão de Petrópolis e era decorada com frutas cristalizadas e frutinhas. Debaixo da árvore, a Condessa de Barral colocou alguns brinquedos e quatro embrulhos. Nesses quatro embrulhos de tamanhos diferentes, cada embrulho tinha um bilhete e as crianças tiveram que descobrir qual desses bilhetes queriam dizer que o presente era dela. Esses bilhetes tinham coisas do tipo, é rabugenta, precisa melhorar, precisa prender a tabuada e eles encontraram rapidamente os que eram cada um do seu embrulho. Dentro desse embrulho, Ana Cristina conta pra gente que tinha uma palmatória, uma pequena palmatória. O que era palmatória? Era aquele castigo físico que naquela época os professores praticavam com os alunos. É bom abrir um parêntese. Não há relatos sobre castigos físicos praticados pela Condessa de Barral com as duas princesas. Quatro embrulhos eram cada um pra uma princesa, a princesa Leopoldina e a Isabel, e pro filho dela, Dominique, pra uma menina que frequentava o Palácio Imperial. Bem, nesses quatro embrulhos tinham uma palmatória e, na minha opinião, e na opinião da Ana Cristina, que contou essa história pra gente, era um recado, né? Era dizer que eles precisavam melhorar e não a utilização do castigo físico. Gostou? Curte, espalha, compartilha. Tem vídeo novo todo domingo, Alma da Tarde, eu tô esperando por você. Tchau, tchau. Tchau.